Oi! Come on! Eu tenho o prazer danar aqui com vocês É eu! Ha! Daí meu, daí meu, daí meu Daí meu, daí meu, daí meu Eu sou da Jaí, daí que é grande Daí meu, daí meu Daí meu, daí meu, daí meu Daí meu, daí meu, daí meu Daí meu, daí meu Há! Vai se toca, vai deixar de longa Se você não vai encarthur Property gonna fã Você vai descero Essa as coisas não vai ser E se forçar o dia Daí meu, daí meu Daí meu Daí meu, daí meu Daí meu, daí meu Daí meu, daí meu Daí meu, daí meu E aí Se você deixar ir pra igreja, não, 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 Se você deixar ir, vai ter grande conclusão Não dá conta, não deixa eu rir, não dá conta, não deixa eu rir Não dá conta, não deixa eu rir, não dá conta, não deixa eu rir Se você deixar ir, vai ter corrente, não dá inserir Seus trocos, vai deixar nos mugar se você nunca casar Aí tem dimulação, se você pensar nessas coisas Eu não aceito, só falta me respeito Aí não dá conta, não vai ir, não dá conta, não vai ir, não dá conta Aí não deixa não, aí não deixa não Se você deixar ir vai ter que ver em quatro anos Aí não dá, não dá, não deixa não Aí não, não, aí não deixa não Se você deixar ir vai ter que ver em quatro anos Eu gosto muito de você Bem que pode me passar Bem que eu tenho pra você Meu coração dá meu coisinho Dei meu peito, meu coração Você está com o meu amor A única coisa que eu não vou Aí não deixa não Aí não, aí não, aí não deixa não Se você deixar ir vai ter que ver em quatro anos Amém. 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 Onde estou com você? A pareça aqui pra se ver o problema de nada Sabe onde estou? Onde estou com você? Onde estou com você? A pareça aqui pra se ver o problema de nada Sabe onde estou? Onde estou com você? A pareça aqui pra se ver o problema de nada Onde estou com você? 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 É, 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 é. É, 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 é. Você pensa que eu aguento Quando está com você Tengo amor de uma vez O amor é um prazer Você pensa que eu aguento Quando está com você Você pensa que eu aguento Quando está com você Tengo amor de uma vez O amor é um prazer Você linda e me faz Meu coração É o ar A início não me quer Se eu quero voltar Você tem que estar Você tem que estar Aqui Você tem que estar Com você Para mim Para ser feliz Você tem que estar Com mim Você tem que estar Aqui Você tem que estar Aqui Para ser feliz Para ser feliz Para ser feliz Você pensa que eu aguento Tá distante de mim Eu sei que vou A festa Eu amo Você pensa que eu aguento Tá distante de mim Eu sei que eu aguento Eu amo Eu vou te viver 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 Amém.